Marte é o quarto planeta a partir do Sol. É o segundo menor planeta do Sistema Solar, maior apenas do que Mercúrio. Ele é um dos cinco planetas visíveis a olho nu, e é conhecido dos astrônomos desde a antiguidade. Foi identificado pela primeira vez pelos antigos astrônomos egípcios, há cerca de 4 mil anos. Marte é frequentemente chamado de planeta vermelho, por causa da sua cor. Os cientistas modernos sabem que Marte possui essa coloração por causa das grandes quantidades de óxido de ferro, ou seja, ferrugem mesmo, lá nas rochas e nos regolitos encontrados na superfície. Mas nos tempos antigos, as pessoas associavam sua cor vermelha à guerra por ter cor de sangue, e é por isso que Marte tem esse nome em homenagem ao antigo deus romano da guerra. Marte é um planeta pequeno e rochoso, o último dos planetas do Sistema Solar interno. Ele está a cerca de 227 milhões de quilômetros do Sol, de modo que ele recebe menos da metade da radiação solar que a Terra recebe. As temperaturas nos pólos congelados podem chegar a 143 graus Celsius negativos, porém no Equador a temperatura pode atingir até 35 graus Celsius positivos. Uma das razões para que Marte tenha temperaturas tão opostas é por possuir uma atmosfera feita principalmente de carbono com pequenas quantidades de oxigênio, a qual é muito fina, o que o impede de absorver e conservar muita energia enviada pelo Sol. Marte tem apenas duas luas, Phobos e Deimos. Comparados com Marte, ou mesmo com nossa própria lua, eles são muito pequenos. Phobos é a maior das duas, tem apenas 22 quilômetros em seu ponto mais amplo. Os cientistas acreditam que elas podem ser asteroides perdidos e capturados pela gravidade do planeta, em algum momento do passado. Algo interessante sobre Marte é que lá se encontra a montanha mais alta conhecida do Sistema Solar, o Monte Olimpo. Ele é mais de três vezes maior do que a mais alta montanha da Terra, o Monte Everest. Não há água líquida na superfície de Marte, mas há duas calotas polares feitas de grandes quantidades de gelo de água. E às vezes, há até nuvens feitas de vapor de água, muito parecidos com as da Terra. A duração de um dia em Marte também está muito próximo da mesma duração de um dia na Terra. Marte gira a cada 24 horas e 37 minutos, apenas cerca de 2,7% a mais do que um dia terrestre. Porque Marte está mais distante do Sol, entretanto, leva muito mais tempo para viajar uma vez ao redor do Sol do que a Terra leva. São quase 687 dias para completar o movimento de translação. Como Marte está relativamente perto da Terra, e é tão parecida em alguns aspectos, as pessoas têm se perguntado por muito tempo se a vida pôde ter existido lá em algum momento no passado remoto. Em 1877, os astrônomos pensavam que estavam vendo canais artificiais na superfície de Marte por causa das formações retas e planas que observavam. Se existiam canais, pensavam eles, as pessoas, alguém deve tê-los feito. As pessoas escreveram livros, filmes e histórias sobre alienígenas em Marte. E até hoje, muitos de nós, quando nos referimos a algum tipo de extraterrestre, ainda nos pegamos usando o nome Marcianos. Os astrônomos modernos não encontraram nenhum sinal de que alguém ou alguma coisa tenha vivido lá. Nenhuma evidência por enquanto. Mas se algo existiu, descobriremos em breve, pois muitas missões estão dedicando suas pesquisas para isso. Existem várias sondas, orbitadores, Landers e roveres em Marte. De fato, é o planeta mais explorado pela humanidade até hoje. Caso encontremos algum tipo de vida passada, certamente será um tipo de vida muito simples como bactérias ou algum tipo de vida microbiana em estado fossilizado. Antes do planeta se tornar o deserto gelado que é hoje, não houve tempo suficiente para que a vida possa ter evoluído e alcançado algum estado multicelular ou mais complexo. Mas essa é a missão do rover Perseverance, o Percy para os mais íntimos, que chegou em Marte no dia 18 de fevereiro de 2021. Ele é o único rover até hoje que tem ferramentas adequadas para encontrar vestígios de vida passada no planeta vermelho. Vamos verificar várias naves já enviadas para Marte até hoje, antes do Perseverance. Segue aí! Bom pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. Se inscreva em nosso canal, curta, comente e, principalmente, compartilhe nosso conteúdo com seus amigos e familiares. Espero que tenham gostado. Um abração e até a próxima semana!